Me dá um nó na cabeça Não sei se ponho ou tiro meus pés do chão Não reconheço o caminho Às vezes penso que estou na mesma direção Mas vejo meu amigo Estou só na contramão Diversidade, impacto de uma cidade Um rapaz sarado, agachado Ao pé do viaduto do Anhangabaú Numa bica, onde outra lavava a roupa outro dia E se faz a barba se olhando no espelho laranja De um camelô De um camelô Numa ilha perdida na 23 Três moleques cheirando cola Por debaixo de uma velha camiseta suja de escola Descola o olhar de um retrato Uma vitrine transparente Transparente Mulãos pelas ruas, caras falhas Ombros caídos, colhendo vagas no chão Não, não vejo nada Não tenho nada Não sonho nada Nada nos separa não Diversidade, impacto de uma cidade O que são, o que desejam ser Verdadeiros tumultos Grandes concentrações No forão, no paredão Da pobreza Nas noites escuras das ruas Das favelas tomadas por facções Nas salas de exposições Ou big brothers Que alcançam os bons TV paga Programações Sonhos que não se ouvem Bipes Fantasias de cartões Exclusividade Pergunte Onde está o verdadeiro líder? Paranoia De uma pabilônia Somos todos heróis Urbanos Humanos Confortável Não é o espelho da vida A violência não fica só no cinema, não Diversidade Impacto de uma cidade